Olha esse quadro... Nossa, pico! Oi, pra você que não me conhece! Eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo ao dia que vamos escolher o meu novo quadriciclo, galera. Por isso que é muito importante você, no começo desse vídeo, deixar o seu like. Por favor, me ajude comentando, tá? Vou ler comentário, foda-se, tenha mais de 10 mil comentários. Vou baixando, vou dando coração pra mim saber o que vocês estão querendo. Tá ligado? O que vocês mais gostam, qual que é o gosto de vocês. Então, por favor, comentem muito agora, tá? Se você entrou nesse vídeo, deixa o like e comenta bastante. Porque nesse exato momento, estou com a minha caminhada... Quer dizer, a da Tamires, né? Estou com o carro da Tamires. Oi! Bora! Olha só quem tá indo aqui também, a peroninha. Oi! Ai, que coisa linda do bar! Seu balde? Olá! Primeiro bem, que não faz nada. Então vamos, galera. A gente tá indo pra Maringá, igual eu falei no outro vídeo. Porque o Saúl mandou uma mensagem falando que tem todos os tipos de quadriciclo lá. Tem um monte. Inclusive, ele falou que tem um quadriciclo igual do Renato. Entrou um quadriciclo igual do Renato pra ele já faz um tempo. E quando eu soltei o vídeo, só que ele viu e mandou mensagem pra mim. Então eu tô indo lá na Rio Náutica, em Maringá. Dá uma olhada. Vê se realmente... Geralmente, ô Teco, o Saúl falou que tem um quadriciclo igual do Renato lá. Igual? É. Igual dele, tem zero. Falou que tá com uma coleção boa lá. Tá com uma coleção boa lá. Então assim, estou preparado para gastar esse dinheiro porque, mano, eu sou apaixonado por quadriciclo, beleza? Então vamos acelerar com a moneta. Acabamos de abastecer. E eu creio que 40 minutinhos já estaremos em Maringá. Então, Saúl, da Rio Náutica, estamos chegando para escolher meu novo quadriciclo. Bom, galera, chegamos em Maringá e, inclusive, chegamos na Rio Náutica, rapaziada. Eu vou tentar estacionar esse carro. Nossa senhora, amor, tá lotado. Eu vou tentar ir aqui por trás, mas chegamos depois de... Uma hora certinho, né? Uma hora certinho. Tá ansioso, amor? Você vai me ajudar a escolher um quadriciclo. Vamos. Tá? Pra nós dar um pião. É bom, uma pérola que vai gostar, né? Ux, já lá, o que aconteceu com a pérola ali, ó. Dormiu. Mas beleza, galera, graças a Deus chegamos. Então, vamos ali, vamos conversar com o pessoal em busca de um quadriciclo, né? Coisa boa. Galera, seguinte, chegamos aqui, ó. Eu enganei vocês, enganei todo mundo. A gente já tá aqui, ó. É esse? É, se parece. Olha aí. Olha que chave aqui, ó. Meu sonho, né? Meu sonho é ter um negócio desse aí. Mas é, cara, essa câmera aqui. Galera, seguinte, vou entrar ali primeiro, né? Vou explicar pra eles que eu cheguei, vou gravar, ver se pode gravar, se não tem ninguém de errado. Olha aqui, ó. Eu acho que esse aqui é o jet ski do Renato. Deixa eu ver. Com o boquinho bateu, você ficou sabendo? Sério? Sério. É algum desses aqui, ó. Tá por aqui. O jet ski dele tá por aqui, galera. Vai arrumar, tá ligado? E, galera, a gente tá chegando. Olha esse quadro. Nossa, pico. Mano, olha aí esse quadriciclo, velho. Moça, qual que é isso aqui que eu nunca vi? É um canto. Canto 250. Tem até ré, molecado. É, mas eu achei ele muito... Não, ele não tem a pegada, assim, de fazer umas manobras, né? Parece ser muito pesado. Não, é bonito. Mas ele não tem, acho que, a estrutura pra andar em duas rodas igual eu faço. Eu não sei. Bom, isso aqui é só a entrada, tá? Isso aqui são coisas compradas do pessoal que comprou e deixa aqui, pá. Revisão. Agora a gente vai entrar lá dentro da loja pra vocês verem o que que eu tô falando. Bom, galera, conversei com o pessoal. Chamei o dono aqui, o nosso amigo Saúl. Deixa eu vir pra cá pra você ficar mais bonitão. Legal, é o seguinte. Falei pra você que eu tô na missão de arrumar um quadriciclo. Te expliquei como que é a situação de tudo. Meio que você falou, Thiago, vem aqui que tem umas coisas diferenciadas. Nota-se, nota-se que tem uns negócios aqui. Mas, ó, não é bem esse estilo que eu quero. Não sei se você chegou a ver aqui do Renato. Você falou que tinha um parecido com ele aí. Tem um bem parecido, tá lá no fundo. O pessoal tá preparando, vai trazer daqui a pouco pra cá. Ah, é mesmo? Nesse tempo você vai dando uma olhadinha. Ah, não, sim. Eu já vi que tem um legal ali também. Eu quero uma hora te levar pra andar de TV também, com os X3. Cara, isso aqui é... Nossa, até que imagina. Mas, ô, como é que põe um negócio desse na garagem? Eles deixam andar na rua com isso aí? É, mais ou menos. Mais ou menos, né? A gente anda de capacete, né? Preparado. Preparado. Isso não incomoda muita gente. A gente queria ver se você veio uma hora aqui ou... Pra dar um rolezão mesmo. Bom, saúde. Então, beleza. Ó, deixa aí comigo. Obrigado. Vou fazer a resenha. Ele falou, Thiago, pode olhar, pode montar, pode fazer o que você quiser. A pérolinha tá mais empolgada que eu, filha. Olha lá, ó. Essa aqui eu vou falar pra você, viu? Pode, então você quer entrar num desses, filha? Eu escolhi um quarto, né? Então vai, escolhe um quadriciclo pro pai, então. Olha aí, amor. Esse? Caramba, filha. Esse não é muito grande? Esse é grande demais, velho. Cara, eu fico imaginando andar com um negócio desse aqui, velho. É muito grande. É muito grande, Saúl. Esse aqui é legal, quatro pessoas. Quatro? O quê? Ô, filha, quem dera o pai tivesse dinheiro pra comprar um negócio desse. Olha lá, entra lá pra ver se eu vou ficar bonita nele. Caramba, hein, Teca. Nossa, que nervoso. Esse aí dá até gosto. Esse aqui hoje tá custando o quê? Uns 160 mil? Custa 220. 220? Caraca, filma aqui, Tequeira. Hã? Preço de um carrão, velho. E aí, filho? Você sabe o que o pai vai fazer pra esse? Porque o pai não gostou da cor dele. Entendeu? Ela gostou da cor de... Esse aqui, esse aqui é de corrida, ó. O papai truncaria você aqui, ó. Entendeu? Tô no braço pra fora, assim. É, né? Cara, você tem que me mal, mãe? Não é esse estilo que a gente vê, tá? Vem, mamãe, gente, vem. Vem cá, que eu vou te mostrar o que o pai quer. Que manobra que você quer? É, eu quero. É. Ó, o Saúl falou que tem um parecido com o do Renato. É usado, não é novo. Tá lá atrás, eles estão... Como é que fala? Ativando, parece que tá sem bateria, tá ligado? Então eu vou esperar eles acabarem lá, mas basicamente ele falou que aquele primeiro que a gente viu tem igual. Acho que ele é esse. Aqui, cara. É, tem esse aqui que igual... Olha. Fiotinho. É, o fiotinho. Tem esse aqui que é 90 cilindradas, ó. É zero. Ah, parece que... Ah, mas é assim, não. É quase igual o meu e olha o jeito que as marcas. Não é igual o da mão aqui, não tem embreagem, tá ligado? Você coloca aqui, pai, ó. Onde? Aqui, ó. É, não, não. Também não. Eu sei qual que é. Vamos. Aqui, amor, ó. Vem cá. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é grande. É. Deixa eu ver se é esse aqui que eu tinha visto. É, todos esses aqui é o mesmo estilo, ó. Olha esse gatozinho, pai. Ele falou desse aqui, ó. Deixa eu ver se é legal, hein? É um usadinho também. E os cilindradas. E os cilindradas. Esse aqui é bruto, hein, mano? Olha isso aqui, molecada. Olha o tamanho desse quadriciclo. Mas pra quem é quadriciclo? Pra manobra ou pra manobra? Ah, então. É igual eu falei pra ele. Eu falei pra ele que eu queria um parecido com o do Renato. Ele tem um... Tá lá no fundo. Acho que eles estão ativando. Acho que ele tá sem bateria. É usado, não é novo. Eu quero ver se for igual o do Renato. É bom pra manobra? É bom pra manobra. É bom pra manobra. Esse aqui. O que que é esse cachorrinho aqui? É o xerri. É o xerri que tá com uma coisa. Ah, o xerri do boquinho. Nossa, o boquinho veio isso aqui. Ele compra pra ele. Ah, o xerri já tem, ó. Não, tô falando do cachorrinho de estimação, é. A gente pode comprar pra Ló, né? É, filha. Chega lá pra Ló, Ló vai morder ele. Não. Tá, então vamos lá. Agora vamos lá que nós estamos me desfocando muito aqui do foco. Eu vim pra comprar um quadriciclo, tá? Eu não quero ele assim. Não dá. Então eu quero que vocês vão comentando o que vocês acham. A gente não cilindrada, apesar de ser meio brutão, ele é meio cilindrada. Daria pra fazer muita coisa, tá ligado? Mas não é o que eu quero. Eu gostei mais daquele 250 lá. O que tem esses grandão. Assim, não é minha praia. Como que é, filha? Filma aqui, Tec. Como que é que você vai atrás e o papai vai aqui? É. Como que é que você vai segurar em mim? Assim, ó. Só assim? É. Mas essa aqui é forte, é rupinha. Vamos fazer esse praia no pai? Mostra. Abraza o pai. Aí. Mano, o seguinte, eu não sei ligar isso aqui. Nossa, isso é igual o carro, não tem a marcha. É igual o jet ski. Não sei ligar. Ah! Uh! Ligou, filha! Não tem que ligar, não tem o resto. Não tem que ligar. Ah, Cater, como é que você ama isso aqui? Aqui é a marcha, né? Sai daí, Pedro. Seu pai é doido. Oh! Cater, como é que você ama isso aqui? Meu pai! Calma, eu vou te lá. Oh! Olha, eu vou falar, Pedro. Por mais que a gente fale, eu quero de manobra. Mas você senta no negócio desse aqui, Pedro. Você não quer mais? Parece que eu tô na Lamborghini. Olha, eu vou abrir. Olha, tem quem é? Mano, é muito forte. Oh, que nobre. Opa! Que ruim, cara. 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 Deixa eu guardar aqui no pai, cara. Que ruim, cara. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mano. É muita doida. Eu não sei nem como é que ele desliga. Eu vou deixar fora aqui, que eu acho que ele desliga sozinho. Agora, vamos ver se isso funciona. Ué, isso é igual, é mil também. Ah, é o mesmo. Eu queria escutar o barulhinho do outro. Hã? Não é, velho. É usadinho. Pô, é novo. Ah, não. É que ele falou que tem um carro. Eu acho que é usado, sim, ó. É, falei, pá. É usadinho. Só que foi trocado os pneus. Ah, e esse aqui? Olha esse, Teco. Esse aqui eu não sei se ele é novo. Ah, eu acho que é, hein? Não, esse aqui eu compraria. Esse aqui no lugar de manobra, amor. Porque esse aqui, mano, é novo. Olha onde que eu start-foto do bagulho, Teco. É um avião. Segurei, filho. Acho que parece que não é. Como é que será que ele? Quietinho aí. Nossa, esse aqui eu já andei. Esse aqui é legal. Mentira daqui. É igual o carro, filho. Não, mentira daqui. Meu Deus do céu. Cara, esse aqui... Tá pegando. Que isso? Acho que eu só tenho freio de mão. Vai bater no barco. Esse aqui é legal, amor. Qual é isso aí, amor? De nobre 2? Hã? Vai, doida. Ai, deixou... Virou para. É, são usadas aqui também, ó. Ó, de verdade, esse aqui eu compraria. Caso o outro lá não for tão legal, eu partilho com um negócio desse. Mas você vai andar onde com isso também? Coloco, terra, sítio, tudo quanto é lugar, né? Lá da casa dá pra fazer. Moe, isso aqui é... Impina também? Nada, isso eu não vou terminar. É a única coisa que não vai dar pra fazer. Mas que as duas rodas dá pra andar, é mais difícil. Faz drift, faz tudo a mesma coisa. Esse aqui é legal, Teto. Esse aqui é muito bacana, galera. Então vamos fazer o seguinte. Tem só mais um quadriciclo que ele falou, que provavelmente é igualzinho do Renato. Então vou esperar eles fazerem o quadriciclo funcionar, parece que estão dando talento ali. E aí eu vou ver. E aí vocês junto comigo vão escolher o meu novo quadriciclo. Vai comentando muito, comenta, 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 comenta. Qual vocês gostaram mais até agora, antes da gente ver aquele ali, que me parece... Mentira, mentira. Ó lá. Será? Será que é aquele azul? Deixa ver. Lá no fundo lá, ó lá, ó. Deixa ver. Lá no fundão? É igual do Renato, sim. Tá vendo lá, ó? Será que é igual? Eu acho que é igual, amor. É, eles estão fazendo... Bom, eu vou esperar eles trazerem aqui. Eu acho que é. Bom, vamos esperar. Eu acho que é igualzinho dele. É em Amarra. Só não sei quanto é cilindrada. Nossa, já com 600, já vou comprar uns 600. Vamos esperar só mais um pouquinho. Galera, esse bicho, ele já está ligado. Olha lá, mano. É esse? É esse, mano. Nossa senhora. Olha aquilo ali. Nossa. Olha esse, filha. Gostou desse, cara, mano. Nossa, igualzinho do Renato. Mano, é esse aqui? É igualzinho mesmo. Caramba, cara. É igualzinho do Renato. Oi. Você quer acelerar? Nossa, eu escato com esse fio, mano. Caralho, velho. Não é um foco, mano. Tem farol, velho? Tem. Ah? Tem. Tem. Tem que sair da frente, né? E esse aqui é perigoso. Vem aqui, então. Vai embora. Vai, só dá uma treinadinha, vai. Mas não pode andar. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai melhorar. Mano, você está louco? É... Vou te ligar. Ô, Fred. Oi. É esse aqui que o cara deixou, então? Deixe aí. Deixe aí. Cara, igualzinho. É esse aí que eu quero. É esse aqui. Não tem nem... Nenhuma discussão. Está preparado aí para dar conta dele? Caramba, mano. É novinho, velho. Olha esse quadricículo. Está bonito mesmo. Nossa, mano. Provavelmente vai ser mais bonito. Que ano que é, Fred? Você sabe? Me falar. Deu de 12. Deu de 12, tá? Bom, hein, meu? Está bonitão, hein? Ricardo, a comentar agora. Achamos. Como se diz quando você acha uma coisa que é muito exclusiva? A nata da nata? A nata da nata. Achamos um quadriciclo. O que você acha, mano? Cara, é tudo que eu queria. Sabe o que acontece? Se pegar um daquele ali, ó. Só o que estava falando comigo, ó. Se você pegar um daquele ali. E o Saúl quer assistir meus vídeos, né? Ele falou assim que eu não vou conseguir fazer as paradas que eu faço. Empinar. É, por ter embreagem, né? Ih, por ter embreagem. Isso, está vendo? Ele falou tudo. Por ter embreagem. Quando você tem embreagem, você controla como se fosse uma moto. Por isso que eu tenho uma noção boa. Então, é o seguinte. Comenta muito o que você acha desse quadriciclo. Que, mano, você está louco. Agora que o Renato vê isso aqui, ele vai me doidar. Olha isso aqui, meu. Olha o tamanho desse escape, Teco. Grande, né? Olha os pneus novinhos. Não tenho o que reclamar. Pastilha também de freio atrás. E aí, amor? Entre todos. Hã? É a sua cara, você, amor? É a minha cara, né? É o Yamaha. É 450 cilindrada. Está com pneu novo. A suspensão, aparentemente, está novinha. Bom, agora, obviamente, eu vou analisar, né? Como se fosse uma moto fora dos vídeos. Vou olhar, vou ver, né? Conversar aqui com o preço desse negócio. Que vai saber que isso aqui deve ser caro. E, mano, eu gostei. Então, comenta muito se você acha que eu devo comprar esse. É um quê? É igualzinho mesmo, né? YFZ 450. Se você acha que eu devo levar esse quadriciclo aqui pra casa, mano, já comenta muito. Porque, na minha opinião, está escolhido. Eu vou levar esse embora. Igual eu falei, só vou conversar com o Saúl ali, mais de perto. E dá uma olhada, né? Ver como está de motor. Porque é um bagulho caro, tá ligado? É uma parada cara. Então, tem que tomar cuidado, né, Fred? É, igual eu falei, já vim comprar aqui com eles justamente também. Você acaba tendo uma garantia. Então, assim, tem tudo isso aí, tá ligado? Mas é pago um pouquinho mais caro, mas tem garantia, né? É igual comprar um jet. Hoje está compensando, me fez comprar um novo, do que comprar um zábio. Pelos valores que está. Então, moleque, cara, comentar muito. Porque, mano, eu vou sair daqui hoje ainda com o meu novo quadriciclo, beleza? Então, é isso. Vou deixando o vídeo pra quem você gostou. A gente veio na loja que o pessoal aqui da Rio Nautica conseguiu um quadriciclo igualzinho eu pedi. Olha, não precisava ser azul também. Podia ser outra cor, viu? O Renato vai falar que eu estou confiando ele agora no quadriciclo, né? Só em ver o meu pai, já está aí, coronado, safado. Mas é isso, galera. Vou deixando o vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like. Boop! 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 Boop!